A CIDADE NO BRASIL Sim, foi o seu tio sim e eu estou completamente de acordo com ele. Você não pode ir, não com esse homem. E por quê? Vai me proibir? Não, não, não. Imagina, eu não sou ninguém pra te proibir, mas não me agrada que os meus filhos venham a nascer ao lado de um homem como esse. Que cômodo pra você, não é? Você quer ter tudo, a sua mulher e a mãe dos seus filhos no mesmo lugar. Não, não se trata disso, Marina. Então é o quê? Você tem direito de ter a sua vida, mas eu não. Não, eu quero que você reconstrua sua vida, mas quero que seja ao lado de um bom homem. O homem com quem decido refazer minha vida é quem escolhe sou eu e não você. Eu acho isso perfeito, mas então escolha o homem certo pra isso. Pensei que o homem certo fosse você, mas me enganei. E lamento, Jerônimo, mas não pode controlar minha vida. Não, eu não quero controlar a sua vida, Marina. Sim, é isso mesmo que quer. Mas não se pode ter tudo, Jerônimo. Não pode ter a sua esposa e os seus filhos ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Já tínhamos falado sobre isso, Marina. Eu sei, e quando estive doente, aceitei ficar aqui. Mas já estou bem. Mas a sua mulher e a mãe dos seus filhos não podem ficar juntas nem perto de você. Por isso é ela ou eu e os seus filhos. Nunca mais todos juntos. Oi, Jerônimo. Não sabia que estava aqui. Olá, padre. Então foi o senhor que mandou ele falar comigo. Pelo visto, cheguei na hora errada. Não, 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 não vá embora. Não é necessário. Estava esperando uma resposta do Jerônimo. Marina, por favor, não pode me dizer isso. Eu fui muito claro com você. Eu também. Mas é a minha última palavra. Se quiser ficar sabendo dos seus filhos, terá que ir procurá-los aonde também me convenha. Esperar que nasçam e que eu esteja pronta para que você os conheça. Antes não. Bom, eu acho que vai ser melhor terminar essa conversa em outro momento. Isso não vai levar a nada. Com licença. Até mais, padre. Tio, pode ir falar com Saul, ameaçá-lo ou ir procurar o Jerônimo para pedir que ele me convença para eu não ir embora. Mas eu não vou mudar de opinião. Minha decisão é irrevogável. Por isso, espero que entenda de uma vez. Jerônimo, Jerônimo, espera, por favor, filho. Padre, eu sinto muito. Fiz todo o possível. Eu sei. E te agradeço. Agora ficou claro que a Marina está decidida a ir com este homem. E o pior é que nem o senhor nem eu podemos fazer nada para ela mudar de opinião. Mas eu acho que você pode sim. Não, padre. Por favor, não me ponha nesse dilema. Por favor. A Marina não quer nem chegar perto da Renata. E o senhor não pode me obrigar a escolher entre as duas. Isso não é justo. Sim. Tem razão. Me perdoe, por favor. Não devia nem sequer pensar. É. Me deixei levar pelo grande amor que sinto pela Marina. Me perdoe. Não, não diga isso, por favor, padre. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo você. A Marina tem razão. Nunca deveria recorrer a você. Olha, padre. Padre, o senhor, é sério. O senhor fez o que é certo, tá? Ninguém mais que eu quer que a Marina fique bem. Trata-se dos meus filhos. E eu não quero que fiquem perto dele. Não quero que fiquem perto do Saul. Não sabe como me sinto mal por não poder fazer nada. Ah, meu amor, você tinha toda razão quando disse que eu não conseguiria interferir nas decisões tomadas pela Marina. Bom, e o que resolveram? Não, na realidade, nada. Ela falou pra mim que eu não vou poder ver meus filhos quando nascerem. Eu não vou ficar sabendo nada nem dos meus filhos, nem dela. Sinto muito, Jerônimo. Tá. Eu sei, eu lamento mais. A Marina tá muito abalada. Eu queria ficar atento a ela, aos meus filhos, mas ela já tomou a decisão de ir embora. Eu não posso fazer nada pra impedir isso. O que aconteceu com você? O quê? É, o que houve? Você tá muito calado. Como o que houve, Jerônimo? Estão jantando aqui e a Matilde nem sequer faz companhia. Ainda estão brigados? Renata, eu não sei o que dizer. Escuta, eu pensei que com isso da Priscila ter ido se hospedar em um hotel, a Matilde se acalmaria de novo e a gente ia poder retomar a nossa relação. Mas não, não foi assim. Bom, mas de repente ela se sentiu mal, né? Claro, não, 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 Renata. Não a proteja. Escuta, eu conheço muito bem a Matilde e isso... Isso não é... Isso é muito mais sério. Vocês me desculpem, mas... Eu perdi o apetite. Perdão. Fica à vontade, Carlos, claro. Ah, coitado, ele tá tão abalado. Ele tá péssimo. É. Olha, você acha realmente que a Matilde não tá mais apaixonada por ele? Não. Não, não é? Não, não acredito, mas... Eu entendo, com certeza ela tá magoada. Uhum. E se tu viesse o naufragio de um sentimento, Seria um velheiro em la isla de tus desejos. De tus desejos.